No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, vídeo aí num horário diferente, mas pra falar pra vocês aí sobre a situação de Ferreira e também de Arthur, o que que tem disso no dia de hoje, vocês vão ver já já, porém antes eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet, ô no tag, o que que é a PagBet, no tag? Então, a PagBet é uma casa de apostas que é brasileira, tá gurizada, lembrando, se vocês querem uma casa de apostas aí, brabíssima, é a PagBet, tu vai lá, tem cotações altíssimas e com um real tu já consegue depositar e começa a apostar aí e jogar ganhando dinheiro, mano, é isso mesmo, hoje tem Grêmio, né, sabadão aí, dia de Grêmio, vai lá e aposta, mano, aposta no Grêmio que tu vai com certeza ir muito bem, e lembrando, acertou, tá pago, entra direto aí na tua conta via Pix, beleza? Beleza? Bora que bora então, vamos falar sobre esses dois casos aí, Ferreirinha e Arthur, primeiramente sobre o Ferreira, durante a janela de transferências de janeiro, houve uma possibilidade de uma venda do Ferreira, o Grêmio recebeu uma proposta do Celta de Vigo lá da Espanha pra contratar o atacante, porém não foi aceito, né, por conta dos pagamentos de impostos aí do ex-volante Arthur, como assim, Notéia? Então, olha lá, a oferta do Clube Espanhol ao Imortal foi cerca de 38 milhões de reais, tá, cara aí, eu não tô entendendo, não tô entendendo direito o que que tá acontecendo aí, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Seguinte, seguinte, o Tricolor ainda pode ser condenado a pagar um valor milionário, como uma multa. De acordo com informações do jornalista Eduardo Gabardo, lá da Gaúcha ZH, o Grêmio não pagou, de acordo aí, os devidos impostos pela negociação do volante Arthur pro Barcelona ainda. E o valor pode chegar até 35 milhões de reais, mas os advogados gremistas trabalham em cima dessa situação. Então, primeira parte da informação é essa. Ou seja, isso é, esse problema que o Grêmio tem com o Ferreira acaba fechando portas pro Grêmio vender novos jogadores. O que se tem, né, dito sobre isso, até mesmo pelo Eduardo Gabardo da Gaúcha ZH, é que seguinte, como o Grêmio precisa fazer uma venda expressiva em 2023, é um grande problema pro Grêmio ter uma porta fechada na Espanha, porque é um mercado importante que se fecha, de fato. A não ser que apareça uma proposta tão alta, com valor suficiente para pagar a multa e ainda sobrar dinheiro pro clube. Então, é por este motivo que acabou não tendo essa venda, né, essa negociação do Grêmio, de fato, com o Celta de Vigo da Espanha. Olha o tamanho do problema, né, mano? O Ferreira não estaria hoje no Grêmio, o Grêmio teria uma grana e, de repente, poderia até comprar o Michael ou, de repente, algum outro jogador ou mais jogadores. É isso. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham. O Grêmio deveria vender o Ferreira, seja pra Espanha ou seja pra qualquer outro país. Será que a gente não precisaria do Ferreira ainda esse ano? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, deixa teu like, te inscreve no canal e vai na PagBet lá, te cadastra, deposita e começa a lucrar muito. Tamo junto, valeu, falou e fui!